E essa é nossa, prepara o coração Agora te ver contra, tá me machucando Tô sufocando, engolindo choro Não quero atrapalhar Quando tu me chamava de amar E eu não tava nem aí pra ti Confesso que eu fui babaca porque te deixei Quando tu me chamava de amor E eu não tava nem aí pra ti Confesso que eu fui babaca porque te deixei Porque te deixei Amanda Rocha Começou o namorar, apostou até no feed Não vai me ver chorar, mas confesso que tô triste Você ainda é a pessoa que escolhi pra amar Pena que eu não soube valorizar E agora te ver contra, tá me machucando Tô sufocando, engolindo choro Não quero atrapalhar Quando tu me chamava de amar E eu não tava nem aí pra ti Confesso que eu fui babaca porque te deixei Quando tu me chamava de amor E eu não tava nem aí pra ti Confesso que eu fui babaca porque te deixei Vem Quando tu me chamava de amor Quando tu me chamava de amor E eu não tava nem aí pra ti Confesso que eu fui babaca Vem Quando tu me chamava de amor Vem Quando tu me chamava de amor Por que te deixei? 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 Eu não tô te deixei Às vezes, eu não tô te deixei Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas nunca ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Bora com a minha água Já pode estampar, viu? Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas nunca ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Eu ando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Amanda Rocha Amanda Rocha Eu não vou te superar Já tentei tanto mas não consigo Sem você ando na contramão Tô correndo o perigo É que a saudade aperta o peito Não dá mais pra disfarçar Fico boba, feito criança Me vem a lembrar se começo a chorar E só pra maltratar Você manda um bom dia Um emoji de coração Logo em seguida me bloqueia Me elevando ao pico da desilusão Se por mim não sente nada Não fala, não fala Sua ironia é bem pior que uma facada Se por mim não sente nada Não fala, não fala Quem sabe um dia Eu tome vergonha na cara Eu não vou te superar Já tentei tanto mas não consigo Sem você fico na contramão Tô correndo o perigo É que a saudade aperta o peito Não dá mais pra disfarçar Fico boba, feito criança Me vem a lembrar se começo a chorar E só pra maltratar Você manda um bom dia Um emoji de coração Logo em seguida me bloqueia Me elevando ao pico da desilusão Se por mim não sente nada Não fala, não fala Sua ironia é bem pior que uma facada Se por mim não sente nada Não fala, não fala E quem sabe um dia Eu tome vergonha na cara Se por mim não sente nada Não fala, não fala Sua ironia é bem pior que uma facada Se por mim não sente nada Não fala, não fala E quem sabe um dia Eu tome vergonha na cara E traga de volta os meus sonhos Que você levou na mala Que você levou na mala Por mais que eu veja que tá tudo errado Talvez eu não aprendi a me amar primeiro Eu gosto de como me vejo ao seu lado Um amor calmo e verdadeiro Baby, eu só me enxergo com você Se me deixar eu vou sofrer Você me tem nas mãos, por favor não solta Depois vai se arrepender E não, 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 não há Alguém capaz de te amar Assim eu não seguirei Sem você eu fico sem chão Se vai ou não vai voltar Não me deixe aqui Depois das promessas que me fez um dia Que o sol não vai mais nascer Não vai brilhar Se eu não tiver mais o seu bom dia Depois de tantos anos Desfazer tantos planos Não posso aceitar Depois de tantos anos Se disser não te amo Não vou aguentar Por mais que eu veja que tá tudo errado Talvez eu não aprendi a me amar primeiro Eu gosto de como me vejo ao seu lado Um amor calmo e verdadeiro Baby, eu só me enxergo com você Se me deixar eu vou sofrer Você me tem nas mãos, por favor não solta Depois vai se arrepender E não, 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 não há Alguém capaz de te amar Assim eu não seguirei Sem você eu fico sem chão Se vai ou não vai voltar Não me deixe aqui Depois das promessas que me fez um dia O sol não vai mais nascer Não vai brilhar Se eu não tiver mais o seu bom dia Depois de tantos anos Desfazer tantos planos Não posso aceitar Depois de tantos anos Se disser não te amo Não vou aguentar Não vou aguentar Se vai ou não vai Se vai ou não vai Se vai ou não vai voltar Presta atenção nessa história O intéfone tocou o porteiro Falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando E o meu bem do lado Viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligar enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou Ele ligou de novo E o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porque o tanto que eu trocava a senha do meu celular E ela entendeu E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era a vaca bebia Ela entendeu Que era hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharca Só me disse Desce o seu amor Te espera lá embaixo Eu diga Eu já pude Já pude destapar Eu Chegou nesse fogo A banda roxa E perguntou quem era Eu só falei que ligar enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era a academia Ela entendeu Que era hora extra do trabalho quase todo dia Ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era a academia Ela entendeu Que era hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só num dia se desce seu amor te espera Lá embaixo E essa galera do sul da Bahia vai lembrar Assim ó Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui E o som, som bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o pé, é só o eco, 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 eco Tem certeza que você lembrou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo Do seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada E no box do banheiro, sempre que o ventre embaça Tem seu nome, o coração e uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada O seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudadinha, mala, mala, mala Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui E o som, som bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o pé, é só o eco, 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 eco Tem certeza que você lembrou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo Do seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada E no box do banheiro, sempre que o ventre embaça Tem seu nome, o coração e uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo em cada canto dessa casa Os cabides, nas gavetas e na cama bagunçada O seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudadinha, mala, 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 mala Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui Você viu que o bar que a gente ia fechou Sabe, aquela balada mudou de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antia Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a boteiros e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar? Você já faz muito tempo que eu não sou sua ex Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda Agora que entendeu já era Agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar? Você já faz muito tempo que eu não sou sua ex Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda Agora que entendeu já era Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a boteiros e bocas Percebi que tudo muda Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar? Você já faz muito tempo que eu não sou sua ex Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda Agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Quando é que eu vou voltar? Você já faz muito tempo que eu não sou sua ex Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda Agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Você demorou pra entender que você fez merda Você demorou pra entender que você fez merda Agora que entendeu já era Pra passar não tem fila de espera Amanda Rocha Qualquer hora a paciência acaba Você vem me beijar e eu viro a cara Qualquer hora da minha hora eu subo do mapa Você vem dar seu show e eu não vou bater palma Ironicamente você vai sentir o que eu sinto Falta Falta só uma ausência sua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixa no barco Mais um pouco caso com o nosso caso Falta só uma ausência sua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixa no barco Mais um pouco caso com o nosso caso Que qualquer hora uma novidade me agrava Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Qualquer hora uma novidade me agrava Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Um abraço especial pra galera dos paredões Um beijo pra todos os meus fãs Em nome de Dona Produções Leandro Gravações Eu acho que não vou bater palma Eu acho que não vou bater palma Ironicamente você vai sentir o que eu sinto Falta Falta só uma ausência sua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixar no vácuo Mais um pouco caso com o nosso caso Que falta só um lance e se atua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixar no vácuo Mais um pouco caso com o nosso caso Que qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca E chora, chora Chora até perder a fala Na mesma cama que usava pra se divertir Agora deita pra sentir falta de mim Eu te avisei Mas desviou o foco, se arrependeu E agora chora na boca do copo Você não vai saber onde me procurar Não vou deixar vestígios pra você me encontrar Aceita de uma vez que já chegou o nosso fim Quando quiser viver tem que se contentar Que só vai ser possível através do seu celular Só desse jeito pra você chegar perto de mim Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Não vou deixar vestígios pra você me encontrar Aceita de uma vez que já chegou o nosso fim Quando quiser viver tem que se contentar Que só vai ser possível através do seu celular Aceita de uma vez que já chegou o nosso fim Só desse jeito pra você chegar perto de mim Aceita de uma vez que já chegou o nosso fim Sobe a guitarra Você não vai saber onde me procurar Não vou deixar vestígios pra você me encontrar Aceita de uma vez que já chegou o nosso fim Aceita de uma vez que já chegou o nosso fim Aceita de uma vez que já chegou o nosso fim Quando quiser viver tem que se contentar Que só vai ser possível através do seu celular Aceita de uma vez que já chegou o nosso fim Só desse jeito pra você chegar perto de mim Estou chorando faz um mês Preciso me levantar Aqui tem muitas lembranças de nós Não chega a sufocar Preciso aceitar Seguir em frente Mas por que tudo é tão difícil assim? Eu estava bem antes de você me beijar E me abraçar Que tal você levar também A saudade que não me faz bem?